Não precisa bater, tá sempre aberto. Tá legal. Vamos roubar o banco? Vamos roubar o banco. Três cruças? É isso aí. Isso não é muito justo. Dá uma chance pras galinhas atilharem de volta. Bom dia, papo. Não se mexe. Vai pro cara. De quem é o dinheiro que a gente roubou? Você quer mesmo saber? Eu quero saber, sim. Aquela lealdade... Você jogou tudo fora. Sim, senhora. Eu sinto muito. O que você quer fazer? Agora a gente encerra e faz um churrasco. Tá legal. Dois tiros e a gente corre pra garagem. No meu sinal. Tá. No seu, vai. Vai. Boa pra ser, churrasco. Tô rápido pra você! Tô rápido pra você! Tô rápido pra você! Tô rápido pra você! Não vai errar! Tá louco? Eu não quero! Tô rápido pra você! Tô rápido pra você! Tô rápido pra você!